Boa noite, caros jornalistas. Não a participar da semana ordinária do CDAO, na sede que a capital de Nigéria abuja, no papel de situações da Nigéria e designado dos presidentes de passeio de mediadores, o presidente de Foro, o presidente Madhaviou, de Sarelioa, e também uma das condições que foi possível, antes de tudo, o tipo de retirada de embargos que é ter e libertação incondicional do presidente Basu. O presidente de Basu está ainda preso, terror, na mão de Júlio da Militar. E também no papel sobre situações na Burkina, como ali, e também no comunicado final, e bem, situação de tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau, também na Sarelioa, respectivamente. No caso, o que pode ser na Guiné-Bissau, o CDAO, o Cimeira de Chefes de Estado, que o governo está condenando, sem reserva, tentativa de golpe de Estado, e também está a felicitar a prontidão de forças republicanas. O grosso modo, é que situação de comunicado final, que, em casa, como até amanhã, vai ter a versão final de comunicado de Simeira, de Chefe de Estado, pelo governo do CDAO. Portanto, mais ou menos, é que é o balanço de Simeira, do CDAO. Não fala, tio, sobre a situação da Níger. E também, a gente está preocupado com que é ondas de golpes de Estado. E de todo o presidente ficar solidário com o povo de Guiné-Bissau, é pedir comunidade internacional acompanhar Guiné-Bissau, e é não pedir mais diálogo político. Mas é quando ela se reserva a tentativa de golpe de Estado. E também é felicitar na força de defesa e segurança que conseguiu estancar a evolução de golpe de Estado. Portanto, é papel também sobre revisão de Constituição. É sempre também na recomendação de CEDEAL. Portanto, yes, mais ou menos, se tem um ou outro por votar. Presidente, para quando você não atende o governo? É semana. É semana, e tanto importante, e por exemplo, não atende um primeiro-ministro. Breve, pensa que é terça, máximo, não atende um primeiro-ministro. Depois, não atende um governo. Ele está pro país, se não é possível, eu atende o primeiro-ministro para ele conseguir também a informação de governo. Mas é semana, é crucial para não atender governo. O país que é preparado. E não vai para o quadro festivo também, embora estruturas de Estado não funcionam, e tem gestão, e assumimos corretos.